Música Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Bora para mais um vídeo pessoal, sejam todos bem vindos ao canal Santana Água Vídeo de hoje aqui rapidinho, mostrando os bezerros aqui de reposição Nós adquirimos aí, mostrando a bezerrada aqui, falando o valor deles e o peso para vocês Olha galera, esse aqui é os bezerros Aqui tem 11 E ali no outro curral tem 7 Que eu comprei mais meu irmão Aí nós apartou Aí esses aqui foram os 11 que tocou para mim Tem uns dois bezerros mais novos, como esse aqui Aquele outro ali é um gado, um bezerro que não é do gado É da fazenda que nós comprou, possivelmente é de outro gado Uma bezerrada aí beirando seus 7, 8 meses Nós já fizemos protocolo nela, marcamos Colocamos aí um mês de chegada na Anca, mês 9 Fez um vermifugo, fez uma clostridiose aí, que é a doença dos 10 males E nesses mais magos, nós fizemos uma correção mineral O gado pesou pessoal, a média, esse lote aqui ficou com a média 222 kg 7,4 arroba E aí o preço que nós pagamos aí foi 1.650 1.680 Com frete Juntando o protocolo e tudo aí vai ficar para 1.700 A gente fez o purão também neles, que ele chegou com muita mosca Vou estar mostrando ali o que tocou para o meu irmão aqui Esse aqui foi o 7 que tocou para ele Tem um outro ali Bezerrada boa Tem uns novinhos, mas Gado Gado de qualidade É o gado ali, o bezerro mais E aí o que a gente pesou também, o que tocou para o meu irmão Pesou 225 kg Pesou só 3 kg a mais A partação ficou excelente Olha, aquele ali está o mais magro E aquele outro lá da frente é o mais veiaco Uma bezerrada alinhada Esse mesmo aqui Que abaixou a cabeça lá É um bezerro muito bom Ela está comprando aos poucos pessoal Porque a fazenda está cheia de gado E aí nós está Indo com calma E aí o que vocês acharam aí do preço do gado Deixei nos comentários Acho que o caro, barato Está no preço Esse bezerro mesmo aí é bem novinho Olha isso da frente Então é isso aí galera Se você gostou Deixe seu like Curte, compartilhe com os amigos Deixe seu comentário aí Contar o preço do gado aí na região de vocês Até o próximo vídeo pessoal E aí E aí E aí E aí Obrigado.